Eu acho que todo direito tem que ser exercido, tem que ser buscado, você tem que lutar pelo direito, né? Não importa o tamanho do seu direito, você tem que lutar por ele. E quando você faz isso, você acaba influenciando toda a sociedade. Na faculdade você tem a noção, a compreensão do que você pode utilizar no futuro para que seus direitos possam ser realmente efetivados. Você vai adquirir conhecimento e nunca esquecer de colocar o conhecimento em prática, o mais importante. Cidadania por Direito. Cidadania por Direito.